E eu vou ficar desfeitadora aqui sentada. Como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido, larga tudo e parado. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A noite já passou, a calara chegou. Oh, pega a tua rede e volte para o mar Vou te esperar no mar Oh, a hora que dará Deus contempleou o seu caminhar Eu sei é difícil proceder Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora já Mas eu vou pra tudo Eu sei é o meu amor Eu sei o seu mar Volte para o mar Tudo o lugar da nossa história Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Volte para o mar Tudo o lugar da nossa história Eu vou te amar Filho, eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar